A coleta seletiva de resíduos sólidos no centro de Novo Hamburgo iniciou no começo do ano em um evento organizado pela Prefeitura de Novo Hamburgo e o programa Cata a Vida. O serviço atende as principais ruas da cidade. A equipe do programa Cata a Vida conta com caminhão de apoio e carrinhos para a coleta. Nós estabelecemos já um roteiro de coleta, estabelecendo um quadrante onde nós vamos estar fazendo o projeto piloto entre as ruas Bento Gonçalves e Nações e a Nicolau Becker e a Marcílio Dias. A cooperativa de construção civil e limpeza urbana, a Colabore, tem um contrato de prestação de serviços com a Prefeitura e eles então realizarão essa coleta seletiva experimentalmente nesse quadrante agora com 15 trabalhadores já vinculados, cooperados, que estarão então na cidade fazendo essa coleta. Os planos são de expansão do serviço, o que deve beneficiar grande parte da população hamburguense. Inicialmente estamos discutindo a possibilidade de uma ampliação imediata para um recorte, um quadrante do bairro Rio Branco, englobando a rodoviária antiga, todo o shopping, todo aquele recorte até a rua 25 de julho e também a expansão para o restante do centro, estendendo a coleta até a Câmara de Vereadores. Então já tem uma coleta, mas que ela possa também ser diária a partir do mês de março. Um ato simbólico marcou o lançamento do projeto. Na ocasião, o prefeito em exercício, Antônio Lucas, entregou uma sacola contendo materiais para reciclagem, nas mãos de uma representante dos catadores. A venda do material é feita para a carta de clientes da cooperativa. Esse material, depois de triado, ele obedece um processo de triagem bem específico. Conforme cada cliente requisita o seu material, ele é prensado e aí é enfardado para que o cliente, então, possa retirá-lo na unidade.